Uma das maiores conversões operadas pela medalha milagrosa foi a de Alfonso Ratisboni. O irmão dele, Teodoro, em 1827, se converteu ao catolicismo e se tornou religioso, rompendo com a família que era toda judia. Alfonso não trocava sequer uma palavra com ele, pois desprezava mais do que tudo o catolicismo. Em 1842, fez uma viagem para a Itália, depois da qual se casaria. Em Roma, visitou seu colega Gustavo de Bussier e também conheceu seu irmão, Barão Teodoro de Bussier, recém convertido ao catolicismo. Este último, em vão, tentou falar a Alfonso Ratisboni sobre a fé católica. O máximo que conseguiu foi que ele aceitasse por educação na medalha milagrosa e copiasse a oração, Lembrai-vos, Píssima Virgem Maria, quase não se contendo de raiva. No dia seguinte, Alfonso foi de novo à casa do amigo e encontrou apenas o seu irmão Teodoro, o Barão. Ele estava saindo para ir à igreja de Santo André de Lefrate, para tratar das exéquias de seu falecido amigo, o Conde Laferronay, com quem havia falado na véspera sobre o judeu Afonso Ratisboni. A pedido do Barão Teodoro, o Conde Laferronay, havia rezado na véspera, cem vezes o lembrai-vos, pela conversão de Ratisboni, e morreu repentinamente durante a noite. É possível que tenha oferecido a sua vida a Deus, pela conversão de Ratisboni. Quando Ratisboni ouviu o que o falecido Conde rezara por ele, por etiqueta social, resolveu acompanhar o Barão até a igreja, para tratar das exéquias do falecido. Enquanto o Barão tratava disso na sacristia, Afonso, de mau humor, percorria uma das naves laterais da igreja de Santo André, olhando as imagens e quadros com desprezo. Chegando a uma capela lateral, viu uma esplêndida luz que iluminava tudo, e dentro da luz, cheia de majestade e de doçura, a Virgem Maria, tal como estava na medalha milagrosa que ele ainda portava consigo. Uma força irresistível o atraiu para ela. A Senhora fez sinal para que ele se ajoelhasse, o que obedeceu prontamente. A Virgem não disse uma palavra, mas o coração de Afonso Ratisboni, entendeu tudo o que a Virgem lhe transmitia com o olhar. Afonso aceitou naquele momento a Virgem Maria. Estava completamente rendido a ela e convertido verdadeiramente. Quando o barão voltou, encontrou-o chorando. Afonso contou-lhe toda a aparição que tivera a poucos instantes. Depois disso, recebeu instrução católica, batizou-se, tornou-se religioso e levou uma vida santa até a morte. A história de sua conversão correu toda a Europa e, em pouco tempo, a fama da medalha milagrosa, por meio da qual se operou a aparição e a conversão de Afonso, espalhou-se aos quatro cantos do mundo. A Mãe de Deus serviu-se desta retumbante conversão para vencer a nova vontade dos homens e fazer sua medalha chegar aos confins do mundo. Agora, o mundo todo sabia da medalha e podia encontrar o consolo da Mãe de Deus nela.